Agora a gente vai até a cidade de Picos, porque lá está acontecendo a sétima edição dos Jogos Escolares, que tiveram início hoje, segunda-feira. Ao todo, cerca de 900 alunos da zona urbana e da zona rural estão participando das competições. Vamos acompanhar. O Alisson é estudante da rede pública. Desde pequeno, o jovem é apaixonado pelo esporte. E é por esse motivo que ele participa pela segunda vez dos Jogos Escolares Municipais de Picos. Estamos muito confiantes, né? O time, os campeões, vamos chegar forte e espero ser campeão esse ano de novo. Diferente de o Alisson, nem todos se sentem preparados. Está preparado para ganhar os jogos? Não, não. E aí, o que está faltando para vocês se prepararem para esses jogos? Um atacante bom. Preparados ou não, cerca de 900 alunos se reuniram para acompanhar a abertura do GEMP 2024, que segue do dia 24 ao dia 28 de junho. É um evento grandiosíssimo. Conta com 900 alunos da rede municipal de Picos e escritos. E desses 900, a gente vai contemplar as modalidades de futebol, futsal, a queimada e o atletismo. Tendo em vista que tudo isso é dividido em duas categorias. A infantil, que é de 9 a 12 anos, e a infantil juvenil, que é de 13 a 16 anos. Ambas, todas as modalidades, tem masculino e feminino. E para os alunos que não se identificam com o esporte, o evento contou com apresentações culturais e incentivo à arte. E quem não podia deixar de marcar presença aqui no evento? O mascote do evento, o Gempinho, que está aqui para apoiar a arte, não é isso? Oi, gente. Tudo bem? Isso, esse ano foi escolhido para ser o Gempinho, o mascote aqui dos Jogos Escolares do Município. E além da arte, o esporte, super interessante. A prefeitura, tentar manter vivo. O esporte aqui na cidade, através de jogos, que pode descobrir diversos atletas, assim como artistas, teve a apresentação de danças, diversas modalidades, futebol, futsal e queimada. Aqui na cidade, felizmente, a gente tem muito atleta bom, diversas modalidades, tanto no esporte, como nas lutas, na dança. E eu acho que quanto mais apoio, melhor. Os objetivos dos jogos são vários. Proporcionar diferentes formas de aprendizado, incentivar o esporte e promover a integração. E por aqui, só animação. Além de uma grande cerimônia de abertura e apresentações culturais, o evento já contou com o primeiro jogo entre as equipes da APAI e da turma bilíngue para surdos. O nosso objetivo é proporcionar a eles, mostrando a eles que o esporte é vida, o esporte é lazer. E não tem preço ver nossas crianças essa alegria, tirando um pouco da sala de aula para estar hoje, aqui nesse momento, que os jogos são importantes, aqui na cidade de Picos, o GEMP de 2024.